Música Fala galera, eu sou o Anderson e essa aqui é mais uma videoaula do nosso canal Dá Pra Te Fazer E hoje o assunto é desenvolvimento mobile, eu vou dar continuidade àquela série de vídeos utilizando o Zankful Ou seja, hoje nós vamos trabalhar com sons, aplicações de sons dentro de um aplicativo para smartphone utilizando a plataforma do Zankful Então pra não perdermos tempo, vamos para o vídeo porque tem muito detalhe, tem muita coisa que eu vou passar Bem, então acessamos logo de cara o site oficial do Zankful Zankful.com e aí você faz a sua autenticação utilizando uma conta do Gmail Clica aqui no botão superior da parte direita da tela e você é levado para a área onde você vai ter que autenticar Com uma conta do Gmail para você entrar na área de gerenciamento Clico aqui, vou ser levado a uma próxima janela onde eu vou digitar a minha senha Feito o login, eu vou agora sim ser direcionado para a tela Onde vai conter todos os meus projetos que eu fiz no Zankful Aqui no caso tem a nossa primeira aula que é o teste, o projeto teste Tem um outro projeto que eu fiz aqui que eu vou falar para vocês no final desse vídeo É o Sun Farm E o projeto que eu vou criar agora que é a nossa aula Então eu venho aqui neste botão verde fundo, vou posicionar em cima Que é criar um novo aplicativo Então eu clico aqui E vai aparecer um pop-up para eu digitar o nome do meu projeto Eu vou colocar meu projeto Som Ou melhor dizendo, vou colocar Beep Beep Bem, o objetivo aqui desse projeto É uma homenagem que eu vou fazer Para um personagem da Warner Bros De cartão que eu gosto bastante Que é o Papa Legos Então eu acho bacana o som que ele faz Quando ele vai começar a correr Perfeito? Então, Beep Beep Clica em OK Confirmei a criação do projeto Então agora eu clico em cima do projeto Beep Beep E vou ser levado para a área de desenvolvimento Lembrando que eu já falei bastante Expliquei detalhadamente Essa janela que vocês estão vendo Essa área de gerenciamento no primeiro vídeo Se você é novo aqui e ainda não viu O primeiro vídeo Aconselho a você ir na Playlist Que vamos fazer uma série aqui de Temple E assista lá que você vai entender Como funciona aqui Toda essa divisão de controles O gerenciamento do tampão Bem, então Basicamente nesse projeto Vamos trabalhar com Três camadas Seriam quatro Mas eu prefiro falar três Porque não conta A imagem que eu vou passar Para o botão Como uma camada Então em si o botão Então vamos lá O que eu vou precisar? Vou precisar Passar Um fundo aqui Para o meu Simulador Do meu projeto Passar um background Como eu faço isso? Eu venho em propriedades Aqui no lado direito da tela E aqui em background imagens Eu clico aqui em nome E venho nesse botão Upload file Clico Vai aparecer um pop-up na tela Aonde eu vou ter que clicar No botão escolher arquivo Clicando no botão escolher arquivo Eu vou apontar Para a pasta Onde eu guardei Todos os arquivos Que eu vou utilizar No projeto em questão Então eu vou utilizar Um arquivo em mp3 Vou utilizar uma imagem Chamada deserto E vou utilizar Uma segunda imagem Chamada papalegas Então eu quero primeiro O background Então o background Vai ser o deserto Tico aqui Open Abrir Já foi selecionada imagem Confirmo no ok Vai carregar Dentro do meu emulador Aqui Do meu smartphone Pronto Carregou Um fundo De tela Que é o deserto Que é Onde é ambientado Todo o desenho Do papalegas Bem Logo de cara Eu já vou mudar Também aqui O título Da minha tela Principal Do meu projeto Aqui em propriedades Ainda Então eu venho aqui Em propriedades E aqui em title Eu venho e mudo Vou colocar aqui Um leap Bip Que é o nome Do meu projeto Ainda em cima disso Vou aproveitar Que tem essa opção Logo aqui abaixo Que é o title Bar column Então é a cor Da barra de título Então eu vou mudar Entendeu Vou colocar aqui Essa cor Aqui Que seria a cor Da plumagem A cor da plumagem Do Da cabeça Do papalegas Então eu acho Que fica legal Dar um contraste Aqui com essa cor Do deserto Bem E agora o que eu faço Qual é a minha Segunda decisão Aqui nesse desenvolvimento Eu preciso Criar um botão Então Eu venho pro lado Esquerdo Da tela Em paletes Então eu venho aqui Em botões Clico Segurei a racha E solto o botão Dentro da minha área De desenvolvimento Então agora tem Um botão chamado Button 1 Ou button 1 Então Eu preciso agora Passar A imagem do personagem Em questão Do papalegas Pra dentro do botão Como eu faço isso? Volto de novo Em propriedades No lado direito Da tela aqui Tem a divisão De propriedades Área de propriedades Então Eu venho aqui Em image Nome E faço novamente A proposta do upload file E clico em escolher arquivo E novamente Eu vou ser direcionado Pra dentro Do meu computador Eu tenho que apontar Eu tenho que apontar a pasta Aonde eu coloquei Todas as minhas imagens Ou arquivos Que eu vou passar Para o meu projeto Então agora Eu coloco Eu seleciono o papalegas Clico em abrir Open Confirmo Com o ok Aqui no pop-up E dentro do botão Dentro de alguns segundos Vai carregar a imagem Do papalegas Só que ele vai expandir Porque a imagem É grande demais Para o filme do papalegas Então eu vou ter que Redimensionar Essa imagem Como eu faço isso? Vou novamente aqui Pro lado direito E aqui Em altura e largura Eu faço essa redimensão Então eu venho aqui Largura Coloco 60% Clico em ok Pra confirmar E faço o mesmo processo Para a largura Tempo aqui Que está no modo automático Então eu vou personalizar Então eu coloco aqui E digito 70 E confirmo no ok Perfeito Enquadrou legal ele Dentro da área Do emulador Do simulador Aqui Do temple Só que Notem que agora Ficou aqui A escrita Do botão Botão 1 Ou botão 1 Ficou aqui Centralizado Então eu tenho que Apagar ele E eu faço isso Também em propriedade Vem aqui em test Seleciono O nome do botão E apago De uma única vez Pronto Agora Está livre o papalegas E ele já é um botão Se eu clicar E tem um efeito De afundar um botão Largar E ele sobe novamente Ok Terminou? Não Falta a última etapa Que é o componente De som Vai ser o principal Aqui dessa aula Como eu coloco Essa propriedade Como eu coloco Esse componente Eu volto novamente Aqui na área de paleta No lado esquerdo E venho agora E venho agora aqui Em mídia Expando O menu de mídia Aqui na paleta E faço a opção Aqui Pela Quinta Quinta opção Que é um sound Componente sound Que é o som Então eu clico Segura e arrasto Um sound E só largo aqui Dentro Da área do botão Onde é o botão Da aplicação Salto Ele não vai aparecer Porém Ele vai aparecer aqui Abaixo Da área do Emulador Do simulador Como queiram E ele vai aparecer aqui Que é um componente invisível Mas ele está lá Tanto que ele aparece aqui Na área de componente Então O que eu tenho agora De componente Nesse meu projeto Eu tenho uma tela Eu tenho um botão E eu tenho Um componente de som Vou renomeá-los Aqui Um botão Eu vou dar o nome Desse botão Aqui Seleciono o botão Rename Renomear E eu vou colocar aqui Btn Underline Underline Ahn Para falar agora Vou colocar aqui Pl Pronto Então o nome do meu botão É btn Underline Pl Então ok Confio Mudou agora E eu vou fazer esse processo Para o som Tem aqui Sound 1 Só que eu vou renomeá-lo Para Sound Bip Bip Confio E pronto Agora eu tenho O botão Btn Verline Pag E o componente De som Sound Bip Bip Só que Agora eu preciso Para finalizar de uma vez Todo esse processo Da parte da interface Eu preciso passar O som MP3 Do personagem Papalegos Então eu venho aqui Em Source Vou procurar O som Dentro do meu computador Escolhi arquivo Aponto aqui O arquivo MP3 Clico em abrir Confirmo Ok E agora sim Foi passado Para o meu componente De som O som Do personagem Bem Então finalizou aqui A parte da interface Agora vamos para a parte Da lógica Que é trabalhar Através dos blocos Então Tem o botão Design aqui em cima E tem o Blocks Que são os blocos Então eu clico nele Blocos Pronto Aqui que eu vou passar Toda a lógica Através dos blocos Do Tampo Então eu seleciono Aqui o botão Ele vai me listar Uma galeria De blocos E eu vou Optar por um deles Então Eu estou logo Primeiro E o que esse bloco Me diz O que esse bloco Diz When Btn Underline Pl Ponto Click Ou seja Quando O botão Btn Underline Pl For clicado Então esse aqui é um elemento Ponto Click Do O que eu quero que faça O que eu quero que ocorra Quando eu clicar no botão Do papalégua Eu quero que o som saia Então Eu venho aqui no segundo Elemento Do meu bloco Que é o Sound Bip Bip Sound Underline Bip Bip E eu faço a opção Por esse terceiro bloco Que é o Play Elemento Play Elemento Tocar Então Clico E o que esse bloco Me diz Call Chama Chama o som Através Do play Do iniciar Então Trago esse bloco Para dentro Desse outro Então agora O que temos aqui Quando O botão Btn Underline Pl For clicado Vai fazer O som Do papalégua Quando ele for Ativo Quando for Dado o play Então Voltamos agora Para o modo design E para finalizar Esse vídeo Temos que fazer A exportação Desse projeto De duas formas Primeiro Vamos clicar aqui No export E tem duas opções Para esse Projeto ser exportado Um Através da leitura Do QR Code Você baixa lá O aplicativo Do Tankable Mobile Onde ele faz Essa leitura Desse QR Code E você Recebe O APK Do seu projeto Do seu smartphone Ou Você tem a segunda opção Aqui Que é o save Salvar Esse APK Esse pacote Java Em algum lugar Do seu Computador E passar através De um cabo USB Para dentro Do seu smartphone E fazer a instalação Manual Desse aplicativo Eu vou fazer Esse teste Exando o Mobus E vocês vão ver Como funciona Como funciona Não Como funciona Esse nosso Segundo exercício Utilizando o Tankable Agora sim Bem Voltando aqui Pro Nosso computador Novamente Depois de Visualizar Como clicou A aplicação No smartphone Você pode me perguntar Mas esse Exemplo Muito simples Como eu posso Aplicar ele Na prática Para ganhar dinheiro Ou para ele Ser útil Na questão De desenvolvimento Ou você pode Utilizar ele Na educação Educação infantil Criando aqueles Aplicativos Onde a criança Vai começar A aprender o som Dos animais Entendeu Ou então As cores Aprender as cores Você coloca O botão De várias cores E quando a criança Clicar no botão Das cores Aí Sai o som A palavra Da cor Em questão Exemplo Eu fiz esse outro Projeto aqui Que é o SoundFarm Como eu falei No início Da aula Que Seria o som Da fazenda Então Eu criei aqui Bem básico Isso é realmente Um exemplo Novamente Aonde Quando eu clico Aqui no botão Sai o som Do cachorro Sai o som Do burro Sai o som Do galo Do gato Do macaco E da vaca Eu vou fazer Esse teste Lá No mobs E vocês vão ver Que funciona Ou seja Basicamente Para você fazer Um produto Utilizando o tank O passe Que você Faça valer Você Coloque A Sua criatividade Coloque sua criatividade Bole um plano De um projeto De um projeto Bacana Que sempre Vai surgir Entendeu Isso aqui É só uma ideia Bem simples Que eu estou dando Essa aqui Do som Dos animais Para educar As crianças Também tem a questão Das folhas Você pode colocar Vários botões Por determinadas folhas E quando clicar Sai o som Da cor Entendeu Seria uma ideia Mas tem Várias outras ideias Então é isso aí Gente Espero que esse vídeo Tenha sido útil Para o conhecimento De vocês Muito obrigado Pela galera Que está interagindo Está me mandando E-mail Pelo e-mail Oficial do canal Espero que vocês Continuem Curtindo Assistindo Aprendendo Apenas Utilizando Aqui Recursos novos Que a web Nos dá E é grátis Não precisa pagar Nada Não precisa pagar Taxa de Nada Então é isso aí Galera Me despeço aqui Se você é novo No canal Inscreva-se No canal Se você gostou Desse vídeo Desse nosso Segundo vídeo De Tankful Curte Ou compartilhe Na sua rede Social E se você quiser Interagir Deixar sua opinião Deixe aí Embaixo Dos comentários Que eu leia E na medida Do possível Respondo Muito obrigado Galera Vamos para Aula 3 No próximo vídeo Até logo Shoot down